Quero dar os parabéns à humanidade Pela fase que entrou a governar É a fase consciente e racional Onde todos vão se encontrar Que linda, poteosa e racional União e a paz universal Desencanto, desencanto Pelo livro, um livro assim Desencanto, desencanto Afinal, para a volta ao nosso mundo racional Uma luz está brilhando no universo Uma luz nunca vista e sem igual É a luz da salvação da humanidade É a luz racional É a luz racional Que linda, poteosa e racional União e a paz universal Desencanto, desencanto Pelo livro, um universo em desencanto Desencanto, afinal Para a volta ao nosso mundo racional Uma luz está brilhando no universo Uma luz nunca vista e sem igual É a luz da salvação da humanidade É a luz racional É a luz racional É a luz racional É a luz racional Obrigado.